Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos ver bastante coisa sobre os seres vivos. Os seres vivos se alimentam, respiram, crescem, se movem e se reproduzem. Ou seja, eles geram indivíduos parecidos com eles. Os seres não vivos não conseguem fazer nada dessas coisas. Nós vamos analisar os seguintes seres. O leão, a planta e a caneta. O leão é carnívoro e como vocês podem ver, ele está comendo um outro animal. Ele pode comer qualquer animal que ele consiga capturar. Eles bebem bastante água também. Então, o número 1 está confirmado. Leões se alimentam e bebem água. Se um dia você estiver passeando pela selva, cuidado com os leões. Como eu disse, eles podem comer qualquer coisa que eles possam capturar. Fica a dica. Os leões inspiram gás oxigênio e expiram gás carbônico. Eles têm um sistema respiratório bem parecido com o dos humanos. Item 2. Confirmado. Os leões respiram. As leões são vivíparas, ou seja, o filhotinho se desenvolve dentro da barriga da leoa. E quando ele está todo formado, ele nasce e depois cresce até se tornar um leão adulto. E morre ao ficar velhinho. Então, item 3 e 4 confirmados. O leão cresce e se reproduz. O leão precisa se mover para caçar. Então, o número 5 também está marcado. Podemos constatar, então, que o leão é um ser vivo. Agora chegou a hora das plantas. As plantas não se alimentam da mesma forma que a gente. Elas não têm boca. Mas, por meio das raízes, elas tiram a água e os sais minerais do solo para fazer o seu alimento. Então, número 1. Confirmado. As plantas se alimentam. As plantas respiram através dos estômatos, que ficam nas folhas. Item 2. Confirmado. Elas inspiram gás carbônico e expiram gás oxigênio. Vamos ver essa árvore no passado. Oh, que pequenina! Então, número 3. Confirmado. As plantas crescem. Através das sementes, as plantas conseguem se reproduzir, dando origem a outras plantas. Item número 4. Confirmado. As plantas se reproduzem. As plantas se movem quando elas estão em busca da luz solar. Por isso, às vezes, vemos galhos e caules tortos. Item 5. Confirmado. As plantas podem se mover. Então, a planta também é um ser vivo. Agora, vamos falar da caneta. Item número 1. Vamos ver. A caneta pode se alimentar? Você já viu uma caneta comendo? A caneta não bebe água e não se alimenta. Número 2. A caneta respira? Chega bem pertinho da sua caneta. Você consegue sentir alguma coisa? A caneta não respira. Item número 3. A caneta cresce? A caneta não cresce. Item número 4. Você já viu uma caneta vivípara? Uma caneta grávida? Ou uma caneta ovípara? Uma caneta que põe ovos? Não. As canetas não se reproduzem. Item número 5. As canetas se mexem sozinhas? A caneta não se move. A caneta não é um ser vivo. Então, vimos hoje que para ser considerado um ser vivo, é necessário se alimentar, respirar, crescer, se reproduzir, e se mover. Escreva nos comentários outros exemplos de seres vivos e não vivos. Explore as coisas ao seu redor, investigue se ela consegue cumprir os 5 itens da nossa tabela e chegue às suas conclusões. Eu vou adorar ler os seus comentários. Se você gostou desse vídeo e quer outros desse tipo, me dá um joinha e se inscreve no meu canal. Até a próxima!